Fala Galé, Beto Cardoso aqui e é com muito orgulho que eu convido vocês para o meu primeiro Masterclass totalmente baseado em pedal duplo. Eu sempre sonhei em fazer um Masterclass onde as pessoas que participam pudessem interagir. Todos os Masterclass que eu vou, está todo mundo de bracinho cruzado, sentadinho, olhando batera, tocar e falar. E eu sempre pensei, meu, um dia eu tenho que fazer alguma coisa onde todo mundo pudesse pôr a mão na massa, saca? Aprender de verdade, ver o lance acontecer na hora. Então e se rolasse um Masterclass onde cada um pudesse estar sentadinho, com o bumbum com o seu pedal, saca? Isso seria insano. Mas onde eu ia fazer isso? E aí que entra o Estúdio Nimbus. Eu estava falando com o Rodrigo, que é o dono do estúdio, sobre essa ideia que eu tenho, que é um sumo que eu sempre tive. Ele falou, mano, do caralho, vamos fazer isso na sala A. A sala A é a sala que fica no segundo andar de madeira grandona, coisa linda, cabe mó galera. Eu falei, mano, vamos fazer isso amanhã. Aí ele falou, não, amanhã não tem horário. Por isso que a gente vai fazer dia 15, quinta-feira de feriado, às 14 horas. Dá pra acordar, bater um rangão, suavão, tirar um cochilinho e depois botar os pezinhos pra trabalhar. A gente vai abordar tudo quanto é assunto sobre pedal duplo e dois bumbos. Regulagem geral, a influência do nível dos batedores, a influência da altura da sapata, a influência da tensão das molas, a afinação da pele do bumba, a tensão da pele, o que é trigger, como setar o trigger, metodologia, o que estudar, como estudar. Eu vou soltar o clique, o metrônomo no PA, a gente vai poder fazer exercício junto, um ambiente sem competição, um ambiente de todo mundo que é a mesma coisa que evoluir. E o mais importante disso tudo é que a gente vai estar lá junto, eu vou olhar seu pedal, a gente vai mexer no seu pedal, a gente vai ver o que está certo e o que está errado e eu vou tirar todas as suas dúvidas. E um adendo muito legal também desse dia, além do conteúdo, do masterclass, do lugar, do certificado, você vai poder experimentar os pedais trick. Então se você sempre for curioso em pisar em um, quinta-feira é o dia. E o valor desse masterclass é de apenas 300 reais. Valores pra passar o dia comigo num estúdio insano, com pessoas dedicadas, e pra você chegar na sua casa no fim do dia seguro, sabendo que você está muito bem direcionado pra chegar onde você quer chegar, sabendo o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Independente da idade que você tem, independente do pedal que você tem, independente a quanto tempo você toca, a gente vai fazer acontecer. Galera, também não dá pra colocar todo mundo, infelizmente. E na boa, garante sua vaga, cara, porque o bicho vai pegar. Eu tô deixando um e-mail aqui do lado pra você já se garantir, já. Então vai lá, entre em contato, garante sua vaga, todas as informações serão passadas pra você, ver, tem uma pessoa linda, maravilhosa, muito educada lá pra te responder. Então eu vejo você dia 15, quinta-feira de feriado, às 14h, no estúdio Nimbus em São Paulo, pra um dia muito mais, muito mais. Minish Style. Minish Style. Olha só que o tipo de limite já já busca mais para você. legislature-se daí. Essa é a sua prática, mas não a sua internet travinho. Olha só que ser Mas, tudo resiste.